Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan, trazendo mais um vídeo pro canal. Já deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo. Sempre fazendo parte aí, quando possível, do Telegram por apenas R$ 7,99. Todos os links pra você me seguir, me acompanhar, já sabe, estão sempre aqui na descrição. Hoje é pra falar novamente sobre o FL, como queiram, e pra falar sobre o trailer que eles fizeram de gameplay. Antes de mais nada, eu queria só agradecer o pessoal, que foram quase 1.200 pessoas em simultâneo assistindo a minha live. Agradecer mais uma vez o pessoal do FL e toda a equipe que entrou em contato comigo. E deu a oportunidade de fazer essa live muito bacana, muito legal, direto com o link oficial deles, tá certo? Bom, muita gente acabou ficando um pouco decepcionada pelo que eu li nos comentários, pelo que eu vi na live. Porque esperava mais de gameplay. E aí, a gente vai entrar no assunto do vídeo de hoje, tá? Eu até comentei um pouco sobre no Twitter, mas eu queria trazer isso aqui em vídeo pra vocês. Que é o hype que a comunidade gerou em cima do FL. Pra quem assiste meus vídeos, eu sempre falei, cara, estou muito curioso, porém com o pé no chão. Porque a gente sabe que é o primeiro jogo de uma empresa, uma engine de futebol, que é no real engine. Então, assim, são 5 anos de produção, né? Então, envolve N coisas de investimento pra gente poder ter certeza sobre o jogo, tá? Então, pelo hype que a comunidade criou em cima do FL, óbvio que ficou abaixo das expectativas dessa comunidade, né? Porque tá todo mundo se apegando e apostando todas as fichas no FL. Falando, cara, não quero mais jogar FIFA, não quero mais jogar iFootball. Eu vou postar minhas fichas no FL. Então, essa galera que criou esse hype absurdo em cima do jogo, acabou se decepcionando porque esperava algo igual ou muito superior do que a gente tem hoje em FIFA e em futebol. E, obviamente, não conseguimos enxergar isso durante a revelação de gameplay. Pra mim, a maior decepção falando foi em questão da gameplay, porque era um evento focado em gameplay e o que menos se teve foi gameplay. Pra vocês terem ideia, de gameplay mesmo a gente teve 11 segundos, né? Então, foi uma gameplay muito maquiada. Se vocês se pararem também durante o trailer de gameplay, eles falam que o jogo está em total produção, em desenvolvimento ainda. Ou seja, aquilo que a gente viu é algo que ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo desenvolvido. O jogo vai ser lançado em 2022, porém ainda não existe mês, dia, data pra nada. Então, pode sair tanto em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem aí 2022, é o calendário de lançamento do jogo. E pode ter certeza que muita coisa do que a gente viu vai ser evoluída, trabalhada. E isso é uma das coisas positivas da Strikes, que é a empresa que está fazendo o FL, que é ouvir a comunidade, cara. Pode falar o que for, que a apresentação não foi só de gameplay, mas o marketing dos caras é fenomenal. A atenção que eles deram à comunidade é fenomenal. O que eles falaram após a live foi muito bacana, porque eles falaram que estão ouvindo sim, tanto os comentários positivos e negativos, e vão continuar trabalhando e colhendo esse feedback, que pra eles é de suma importância, tá? Obviamente, galera, a gente tem que pegar que, deixar o lado um pouco emocional e agir um pouco pela razão. É o primeiro ano, é o primeiro jogo. E, manos, cinco anos não é nada em desenvolvimento do jogo. A gente tá falando de um jogo que foi feito do zero. Se você pegar, por exemplo, como base FIFA e Futebol, É óbvio que esses jogos estão muito na frente, porque são mais de 25 anos que os caras estão no mercado de futebol. Então, os caras, mesmo estando 25 anos no mercado de futebol, você vê como o PES sai problemático, você vê como o FIFA sai problemático, eles ainda não conseguiram, mesmo em 25 anos, acertar, fazer o jogo perfeito, o jogo que todo mundo gosta, joga e se diverte. Então, imagine uma empresa que está apenas há cinco anos desenvolvendo um jogo do zero. Se você pegar, novamente, como exemplo, o FIFA e o PES, o e-futebol, os caras têm animações, transições de 10, 12, 15 anos atrás que ainda estão nos jogos até hoje. A Strikers, não. Eles estão pegando, literalmente, tudo do zero. Então, o jogo tem potencial, o jogo tem investimento, os caras estão investindo em parcerias pesadas, os caras investiram no CR7. Então, não é um jogo que vai chegar, ficar seis meses no mercado e ser excluído e esquecido. Não, é um jogo que vai ficar, que vai conquistar o público. No começo, como eu já falei, ele não vai ser o jogo que vai substituir o jogador de FIFA ou que vai substituir o jogador de e-futebol. Ele vai ser uma segunda opção. Então, o cara que joga FIFA vai continuar dando prioridade ao FIFA, mas também vai jogar em paralelo o FL. O cara que joga só e-futebol, só joga PES, ele vai continuar jogando PES e futebol, mas ele também vai jogar em segundo plano o seu UFL. E uma das coisas que me pareceu interessante é que o jogo tem potencial, tem gráficos legais. O que me incomodou um pouco, sendo sincero ali, naquela pequena gameplay que a gente viu, é a questão da física da bola. Isso é uma das coisas que me faz afastar do FIFA cada ano mais, que eu acho que a EA peca muito em questão de física da bola. Se você pegar a física da bola do PES 21, é um show de apresentação a física da bola. E até do e-futebol é inferior ao PES 21, mas ainda assim é uma física de bola que eu gosto. E do jogo do FL, a gente viu que é uma coisa ainda travada, um chute, movimento do chute um pouco travado. A física da bola parece que ela é pesada, aquela bola que não tem aquela leveza. Então, a simulação relacionada à física. São coisas que não me agradou ali naquele trailer, mas como eu falei, é algo que está sendo ainda desenvolvido e com certeza os caras vão ouvir, atender a comunidade, vão ajustar e vão melhorando dentro do possível. A apresentação muito bem feita, o menu do jogo. Vou fazer um vídeo só específico sobre menus, etc. Mas achei muito interessante os modos de jogo. Vai ter modo 2x2, 1x1, 3 contra 3. Eles mesmos falam que vai ter ranqueadas e não ranqueadas. Vai ter um modo lá que você vai poder criar o campeonato com os seus amigos online. Então, isso também é algo como se fosse modo comunidade. É muito interessante. Vou trazer mais informações e conteúdos para vocês. Aparentemente, vai dar para jogar offline, pelo que a gente viu. Mas não é tipo um modo carreira, nada disso. É jogar offline, comprar, por exemplo, uma ranqueada contra a CPU para você ganhar pontos ali. Igual tem no FIFA. Você pode jogar mais divisões, tanto online como offline contra a CPU e ganhar bônus, prêmios, etc. Mas isso vai ficar para um outro assunto, para um outro vídeo. Mas, cara, por ser a primeira vez já dessa empresa no marketing, que ela está dando um banho de marketing nas empresas aí, por ser o primeiro jogo de futebol dos caras, por ser uma equipe que não é grande, comparada à FIFA, comparada à Konami, por ser um jogo que também não tem um alto investimento, embora tenha investimento, a gente está vendo aí nos grandes craques, etc. Mas, ainda assim, não se compara com o poder financeiro que tem uma Konami, o poder financeiro que tem uma EA Sports por trás das suas empresas. Então, pela primeira apresentação, cara, foi nota 10. 10 de 10. Como eu falei, ficou devendo, de fato, gameplay. Mas a gente viu que eles deram uma encobertada na gameplay, porque a gameplay ainda não está no ponto que eles querem mostrar, querem apresentar para a comunidade. Então, como eu falei, o jogo está sendo desenvolvido, vai sair em 2022. E assim que o jogo estiver no estádio já pronto, eles vão lançar mais informações sobre demos, sobre beta, teste, lançamento, entre outras coisas mais. Cara, como eu falei, a galera que estava muito expectativa criou um pouco essa desanimação, porque criou um hype absurdo numa empresa que está chegando agora. Porém, quem estava com o pé no chão e sabendo, como eu falei, curioso para conhecer, mas com o pé no chão, acabou curtindo. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu realmente acho que o jogo tem potencial. O jogo é free to play e, obviamente, que eu vou trazer conteúdo, eu vou testar aqui. E se for divertido, cara, é o que importa. É videogame, tem que ser divertido. Mas deixa aí a sua opinião. Um grande abraço. Valeu a nós. Tamo junto. Ah, antes de só fechar o vídeo, eu estou gravando aqui com a câmera do PlayStation 5, cara. Direto no computador. Então, quero que vocês deixem aí o feedback, se vocês curtiram a qualidade aí, se ficou bom. Beleza? Um grande abraço. É nóis. Té, tê, tê. Té, tê. Té. Té, tê. Té, tê.